Bom, galera, como vocês sabem, eu tô na batalha pra tentar jogar com o meu Nintendo 64, né? Eu liguei na televisão da sala, que é uma TV moderna, né? E não teve cor, a TV ficou preto e branca, né? Então eu vou ligar na TV aqui do estúdio pra ver se mostra uma imagem legal e tal, porque eu tô com muita vontade de jogar Mario. Peraí, viu? Bom, vou tirar minha mochilinha aqui, vamos ligar aqui, ligado, agora vamos ligar aqui. Agora vamos ligar atrás da TV. É isso aí, galera. Tá ligado na TV ali, já. E agora eu vou testar pra ver se o Super Mario vai pegar, pra eu passar a tarotinha jogando. Coloridão aí, ó. Quase não tá alto o volume. E também não baixa. Tá baixando, tá baixando, tá baixando, ó. Tá baixando. E é isso aí. E agora eu vou jogar o meu Super Mario. Bom, já tem vários... Vários gravações aqui, eu vou apagar uma delas, peraí. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar essa daqui que tem menos gravações. Tem uma ali com 120. Pronto, vamos retornar aqui. Eita, o som tá chato, mas eu vou resolver isso aí. E agora eu vou jogar Super Mario Bros. De 1996. É isso aí, gente. Finalmente. Vou conseguir jogar colorido. Agradeço aí a... Todo mundo que me ajudou. O menino da Stark Game aí. Que me deu a fonte. Pra que eu pudesse jogar, né. A loja que me vendeu isso aqui. Eu não vou falar o nome da loja. Porque ele me vendeu. Se eu tivesse me dado, eu fazia propaganda deles, né. Mas é isso aí. O importante é que agora eu vou jogar nessa belezinha retrô. Aqui o meu Nintendo 64 maravilhoso. Valeu.